Música Da LG Fight Gustavo Música Música E o seu adversário do cólera azul Ele que representa a equipe em choca ser Riam Música 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 Boa noite! 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 Vamos ao resultado oficial do combate E o vencedor por nocaute técnico é o atleta do fórmula vermelho, Gustavo E o vencedor por nocaute técnico é o atleta do fórmula vermelho, Gustavo